Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus, conceda-nos Deus a graça de abertura de coração profundo para que a palavra de Deus hoje proclamada nos interpele no mais profundo de nós mesmos. Pois estamos iniciando o tempo da quaresma. Tempo da quaresma é delicadeza de Deus para com a nossa necessidade humana e espiritual. E neste tempo de modo especial como hoje começamos, nós vivemos como igreja no Brasil a campanha da fraternidade, políticas públicas e fraternidades chamados a fecundar a nossa cidadania para que nós possamos ser instrumentos da construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. Para isso precisamos de envergadura espiritual, de força espiritual. Tomo então do comentário sobre o profeta Joel de São Jerônimo, um comentário importante para o apelo mais forte deste tempo. Convertei-vos a mim de todo o coração, é o profeta Joel. E manifestai a penitência da vossa alma com Jesus, lágrimas e lamentações. Porque se agora jejuais, depois sereis saciados. Se agora chorais, depois tereis alegrias. Se agora vos lamentais, depois sereis consolados. Nas circunstâncias tristes e adversas, costumais rasgar as vestes. Segundo a narração do Evangelho, assim fez o sumo sacerdote para mostrar a gravidade do crime do Senhor, nosso Salvador, e o mesmo fizeram Paulo e Barnabé a ouvirem palavras blasfemas. Mas eu vos digo, não rasgueis as vossas vestes, diz o profeta. Rasgai antes os vossos corações, que estão cheios de pecado, como os odres que se não forem abertos, rebentarão espontaneamente. Esta é a palavra. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, de quem vos afastastes pelas vossas culpas, e não duvideis do perdão, por maiores que sejam os vossos crimes, porque se são grandes os vossos pecados, grande é também a misericórdia divina para os perdoar. O Senhor é clemente e compassivo, meu irmão e minha irmã. Ele não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. É paciente e rico em misericórdia. Não é impaciente com os homens, mas espera por longo tempo a nossa conversão, sempre disposto a perdoar. Ele desiste dos males com que nos ameaçava, se nós desistimos do pecado. Se nós mudamos de vida, Ele muda a sentença que nos condenava. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Amado e amada de Deus, para o caminho quaresmal, a palavra do Senhor traça-nos, portanto, um itinerário importante e fundamental. Primeiro, a atenção, para não praticar a nossa justiça na frente dos homens, simplesmente para sermos elogiados e reconhecidos. Este é, pois, um desafio enorme à nossa condição humana, porque esta é uma tentação que nos vem muito frequentemente. Portanto, não receberemos a recompensa que está do Pai, porque nós fazemos por orgulho e não por amor. Por isso, o Senhor traça-nos um caminho na oração, no jejum e na caridade. Por isso diz, quando deres esmola, isto é, ao fazer o bem, não toque a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Ao contrário, que a nossa mão esquerda não saiba o que fez de bem a nossa direita, para que a nossa esmola, a nossa caridade fique escondida e não sirva para nós como razão de orgulho, porque o Pai que vê o que está oculto nos dará recompensa. Ao orar também, não podemos ser como os hipócritas diante das sinagogas e nas esquinas da praça para serem vistos. Ao contrário, ao orar, nós somos chamados a entrar no quarto, sobretudo na nossa interioridade, para que o Pai possa nos falar e nós possamos falar ao Pai. Assim como o jejum, o modo como nos tratamos para nos corrigir dos excessos que nós praticamos. Quando nós, portanto, jejuarmos, não devemos fazer isso para chamar a atenção, por isso o Senhor diz, tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. Meu irmão, minha irmã, o tempo quaresmal é, portanto, o tempo de exercícios importantes, como recomenda-nos na carta aos coríntios São Clemente. Fixemos atentamente o olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que derramado para a nossa salvação ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Percorramos todas as épocas do mundo e verificaremos que em cada geração o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que a Ele quiseram converter-se. Noé proclamou a penitência e todos os que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou a ruína aos nirivitas, mas eles, fazendo penitência de seus pecados, reconciliaram-se com Deus por suas súplicas e alcançaram a salvação, apesar de não pertencerem ao povo de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, os ministros da graça de Deus pregaram a penitência. O convite é esse para esse tempo. Convertamos-nos sinceramente ao seu amor. Abandonemos as obras más, a discórdia e a inveja que conduzem à morte. Sejamos humildes de coração, evitando toda espécie de vaidade, soberba, insensatez e cólera, para cumprirmos o que está escrito. Pois o Espírito nos diz, não se orgulhe o sábio em sua sabedoria, nem o forte com sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloria, glorie-se no Senhor, procurando-o e praticando o direito e a justiça. Supliquemos a Deus a graça de uma quaresma fecunda, mudando o nosso caminho e nos convertendo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor.